Voltei, voltei, mais um dia nesse lugar maravilhoso Que levia meu estresse, que diverte você que tá assistindo isso aqui Cê sabia cara, que pegava no vídeo as coisas que eu faço aqui? Cê sabia disso? Incri... Ah, minha mão! Me deu uma cãibra aqui mano Enfim, hoje estou de volta a pedido de vocês Eu vou testar todas as armas Todas essas armas sendo testadas nessa galerinha Oi gente, tudo bom? Oi, calma aí Como é que eu tiro? Sai, sai! Prancheta Oi gente, tudo bem? Seguinte, eu quero passar alguma mensagem pra quem está assistindo agora Não sei se você percebeu, mas eu tenho essa câmera aqui na minha testa Quer passar alguma mensagem? Então eu vou pegar bastante munição De todos os tipos Porque a gente vai testar tudo Eu vou testar essas armas sim Vamos testar as espadas e tudo mais Vai ser incrível E fora isso eu quero testar outras coisas também, entendeu? Então vai ser muito legal Vai ser um... Legal! Oi! Ah... Cara, é só uma bala Mas atravessou a bala Então pegou nele também de raspão aqui, ó Ok, ok, ok Gente, vamos com o carro Vamos com o carro A gente podia fazer um trajeto de parkour aqui Não sei Se todo mundo colaborasse comigo, gente Se vocês colaborassem comigo seria bastante legal Vamos fazer umas lutas também entre vocês Né? Eu vou botar uma galerinha Começamos bem hoje Calma aí, calma aí Eu ajudo vocês a levantar Bom, testamos a primeira arma, olha só Só sobrou você, cara Só sobrou você Tudo bem? Calma, eu não vou te machucar Eu prometo, tá bom? Eu prometo Isso aqui foi um acidente Eu prometo que eu não vou machucar você Você vai ser o meu protegido aqui, tá? Que que são aquelas caixas lá, mano? Deixa eu conferir isso aqui Essas caixas Melão É um melão? Tem um melão aqui dentro? Tem um melão aqui dentro É uma melancia Isso aqui dá pra quebrar? Nope, 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 nope Vou botar alguns deles aqui Vou testar aquela melancia neles, entendeu? Vou atacar na cara deles Tentar enfiar na cabeça deles Arremessar a melancia do alto Sei lá o que eu vou fazer Oh, tô aqui Ei Oi, tudo bem? Ah, vem munição Vem, ah Gente Opa, tudo bom? Vocês querem melancia? Vou lá pegar uma melancia pra vocês Pode ficar esperando aí Bem gostosa Vocês vão adorar comer Vou pegar umas melancias aqui pros meus amigos Eu tô recebendo visita hoje E dar alguma coisa pro pessoal comer, né? Então eu vou dar um negócio saudável Melancia Olha, gente, melancia E a gente vai comer a melancia junto, tá? Caixa não quebra Ah, deixa eu pegar um negócio aqui pra abrir a melancia Acho que isso aqui serve pra cortar a melancia Uma eu vou cortar e a outra eu vou deixar inteira pra testar, tá? Olha Você quer? Quer melancia? Te dou na boquinha, pode ser? Ixi Pera, eu te dou melancia na boquinha, pode ser? Eita, onde é que a melancia vai parar, mano? Tava aqui Aê, gente Melancia Tem melancia? Você quer? Hein, John? Você quer melancia? Ok Sem melancia então, gente Vou pegar outra coisa pra vocês comerem Fica tranquilo Pode ser bala? Alguém mais quer balinha? Você quer uma balinha? Hein? Você quer uma balinha? Fala pra mim Você quer uma balinha? Você quer uma balinha? Não me olha assim Olha Vamos testar esse machado aqui agora, tá? Fica tranquilo Mata bem Mata bem mesmo Próxima arma Ui Que susto essa espada aqui Olha Espadão, hein? Se eu enfiar assim, ó Ai, ai, foi desculpa É pincinho no mamilo É pincinho no mamilo Você falou que queria botar o pincinho no mamilo, velho Você tá olhando? Dá pra arremessar a espada? Desculpa Vamos testar o próximo A lança Eu nunca acertei isso aqui antes Eu vou tentar arremessar assim Como se fosse olimpíada, sabe? Desculpa Então eu vou enfiar assim Ai, ai, ai É pincinho? Você falou que queria o pincinho no mamilo Você falou Você falou Nossa, velho Apendicite Apendicite mesmo é dolorido assim Alguém quer melancia? Taco de beisebol, gente Acho que o mais importante aqui hoje, né? Estamos entre amigos O que sobrou deles, pelo menos O mais importante de hoje é a gente dialogar Uh, olha Essa foi boa, hein? Isso aqui parece ser bom Parece uma escova de cabelo, velho O cabelo tá meio... Barulho, barulho, barulho Muito barulhento aqui Eu não consigo conversar Vamo pra outro lugar Vem Vamo pra outro lugar Vamo, vamo conversar em outro lugar Com menos barulho Por favor, velho Lá tá horrível Aqui assim Ah... Você tá com o cabelo meio... Hum, tá meio virado seu cabelinho aqui, ó Vamo pentear ele Como que aceitam vender isso aqui no mercado Pra pentear o cabelo? Essa de espuma eu já testei no outro Então não faz nada Cacetete Nossa, mas é um cacetete de ferro, velho Ai... Desculpa Para... Para... Não resista Não resista Aqui é a polícia Você não fez nada Mas vai apanhar Aqui é a polícia Vai, vagabundo Vai pro chão Vai pro chão, vagabundo Desculpa, eu deixei o papel de policial Tá muito dentro de mim Preciso de amigos novos Oi, gente Alô, alô Oi, tudo bem? Vamo ver a... Nossa, mas essas são aquelas espadonas Que tem que usar com as duas mãos Uma claymore Nossa... Vai ser só uma assim, ó Caraca, essa espada não... Não corta, mano Essa vai ser a Excalibur Quem tirar? Só o escolhido vai poder... Tirar essa espada daqui Quem quer tentar tirar a espada primeiro? Eu tiro Eu sou o escolhido, viu? Eu acho que ia resvalar assim, ó Tipo, eu penso se eu faço um tiro aqui, ó Que pega aqui e pega na cara dele Não dá certo Ia ser incrível, velho Eu me senti angelina Será que eu consigo fazer a bala fazer curva? Uou! Pegou na orelha dele Próxima arma que a gente tem aqui é... Um taco de beijos Como isso aqui com arame farpado, né? É a arma número 1 em um apocalipse zumbi Oi Que isso? Sai da minha arma, velho Se grudou Que isso? Sai fora, mano Tá maluco? Sai fora! Tira a boca! Para de... para de lamber meu dedo Sai! Sai! Tá fazendo... Pose para thumbnail do YouTube, velho? A marreta! Ah! Ai! Minha orelha, velho Bateu na minha orelha, mano Ué? Você nem ficou bravo comigo? Ok, se esse vídeo não for desmonetizado Eu não sei mais Eu acho que o gameplay não é mais desmonetizado no YouTube Mesmo que seja tão violento assim, né? Tipo... Ai! Bateu na minha orelha de novo, velho! Caraca, um cano é muito mais eficiente que um bastão de beisebol Vou com a pontinha da pata, tá? Nossa, fura! Sai! E pá! E pá! E pá! Ok, eu preciso de novos amigos Opa! Tudo bom? Alguém quer melancia? Eu testei o pé de cabra antes Eu só... Fazer isso aqui É o pé de cabra, né? O pé de cabra ele funciona... Normal assim Taco de golfe Taco de golfe Sempre que jogar golfe, mano Como é que faz? Pega aqui Vai ser mira no buraco É ali que eu quero acertar, ó Aí você tem que testar o swing assim Aí abre bastante A porção das pernas é importante Sai fora! Sai fora! Você atrapalhou, velho! Eu quero acertar no buraco Eu quero acertar no buraco Eu quero acertar no buraco Agora a gente tem as pequenas armas Tem isso aqui E um martelo Primeiro eu vou testar Isso aqui Parece um serrote, velho De um lado Cara, isso aqui é mais eficiente Do que muitas aqui eu sucessei agora O martelo também parece ser bem eficiente Ai, ai! Isso deve tá machucado Você tá bem? Você quer um remédio pra dor de cabeça? Ok Olha, uma adaga Ai! Isso deve ter doído Ai! Ai! Aqui tem também Nossa, isso aqui deve ser muito pesado Que porrada, velho! Você viu isso, mano? Sejam amigos novos Olha pra cá, por favor Nossa, esse martelo é ainda maior que o outro, velho Será que ele dá mais dano? Sai! Ah, não, velho! Qual que é o problema de você? Bom mesmo Machete Isso aqui deve ser um rixe só Com licença Nossa! Fiz uma cirurgia no nariz do cara Uma rinoplastia aqui, velho Agora tem isso aqui Tem uma kunai A faca é normal Né? A faca funciona normal Essa aqui eu tenho que arremessar, não tem não? Que nem o Scorpion Eu não sou o Scorpion, desculpa E daí faltam essas duas aqui Fazer ao mesmo tempo os dois, vai E... Pronto! Essas foram todas as armas Brancas, digamos assim, né? Bom, agora Queria fazer umas brigas, mano Vou botar uma galerinha lá A galerinha do mal 7, 8 E daí do lado de cá Vou botar uma galerinha do bem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos, gente Luta, luta, luta pra eu ver Vai Não, não, me protege Gente, me protege Vocês são meus amigos, hein? Eu dei melancia pra vocês, cara Eu dei melancia pra vocês Gente, eu dei melancia pra vocês Eu dei melancia... Gente! Isso! Vai! Vocês são meus amigos A porrada, a porrada Mano, eu vou chegar também, hein? Vou chegar também VAMO! VAI! VAMO! Luta! Sério mesmo? Sério mesmo? Achei que sim A gente era amigo, cara Eu te dei melancia, seu otário Isso foi decepcionante, gente Isso foi decepcionante Entendeu? Achei que vocês iam me defender Achei que todo mundo era meu amigo aqui Mas não, tô chateado com vocês, sinceramente Sério, não fala comigo Não fala comigo Chega, ó Chega Acabou Prometo não fazer mais isso Sei que eu não devia ter feito isso E eu não vou mais fazer esse tipo de coisa Tá bom? Acabou A não ser que tenha outro lugar pra fazer esse tipo de coisa Aí talvez eu faça de novo Com coisas novas pra fazer Mas por enquanto acho que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer Eu não tenho mais nada pra fazer aqui Então dá like no vídeo aí Eu já usei tudo que dava Não tem porque eu trazer mais um vídeo disso aqui Pra isso aqui, pra esse local, pra esse ambiente Eu não vejo porque trazer de novo Se não tem nada de novo Eu já usei tudo que dava Ai, que susto! Caraca! Enfim, acho que a nossa história foi bonita, né? Afinal das contas, me desculpa por tudo Você me desculpa? Que bom que você me desculpa, cara Me dá um abraço Vai Dá um abraço Eu falei um abraço Dá um beijo na boca, velho Que isso? Tá doido? Calma Eu não sou mais uma pessoa ruim Deu, chega Chega Acabou Deu Tchau 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 Tchau